E atenção, o Ministro da Integração retorna ao Acre nesta terça. É, o Ministro Gilberto Occhi volta ao Acre nesta terça para tratar de detalhes da liberação de recursos do governo federal em virtude do momento que o Estado vive. A decisão foi tomada após reunião da presidente Dilma Rousseff com o senador Jorge Viana e o ministro Aloysio Mercadani. Portanto, o ministro Gilberto Occhi, ele estará no Acre hoje para dizer como é que vai ajudar o Acre. Quantos milhões virão para o Acre? Como será feito? Como os municípios serão ajudados? Brasileia, Chapuri, enfim, onde Alagoa? Onde Alagoa? Como é que isso tem que acontecer? E o ministro tem que dizer isso. Tem que dizer isso. Olha, eu quero imagens aéreas agora. Eu quero imagens aéreas. É o trabalho dos nossos, dos nossos, da nossa equipe. Olha só. São imagens de agora a pouco. Imagens atuais do José Nimelo e do Uid Kennedy. Dois profissionais da maior qualidade. Acordaram cedo demais hoje. Acordaram cedo demais. Para que nós tenhamos essas imagens e possamos mostrar para você que está em casa acompanhando o Gazeta Alerta. Para você ver que a situação é dramática. A situação é complicada. A situação exige, acima de tudo, solidariedade, fraternidade. O momento é de se doar. Quem tem um pouco a mais, vamos ajudar quem não tem. Você acompanha as imagens do José Nimelo e do Uid Kennedy. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho para fazer. Não é? Isso dá trabalho para fazer. Tem que ser profissional. Tem que ter boa vontade. Tem que acordar cedo. E, é claro, entrar num para-traik ou num paramotor e botar o bicho para voar. Ter que ser corajoso e fazer as imagens. Que eu não tenho coragem de andar num negócio desse. Mas o José Nimelo e o Uid Kennedy tem. Olha aí. Quarenta bairros embaixo d'água neste momento. Mais de sete mil pessoas desabrigadas em Dossa Capital. Agora, o nível das águas do Rio Acre, atenção, atualizando a informação, atualizando a informação, 18 metros e 12 centímetros. Marca a escala milimétrica. Olha, você acompanhando, você quando acompanha o Gazeta Alerta, na TV Gazeta Rede Record, aqui a gente não para. Aqui a gente não brinca com a notícia. Você fica atualizado. Fica atualizado. A notícia não é boa? Não é. Porque todos nós estamos vivendo uma alagação. Uma alagação que já interditou três pontes. Já interditou três pontes. Quarenta bairros embaixo d'água. Não é brincadeira. Governador e equipe de gerenciamento de crise, reunido agora. Reunido agora. Todo mundo reunido. Todo mundo reunido.